Hoje vamos dar uma volta de Audi A1, vare lá! Os plásticos assim à primeira vista são todos de muito boa qualidade, plásticos molos na parte superior do cablier, alguns plásticos não tão bons na parte de baixo, o fecho de porta é uma coisa tipicamente Audi. Bom, então como é que é aqui este A1 Sportback? As primeiras impressões de condução são bastante positivas, mas é claramente que todos os minis que tenho conduzido recentemente é visivelmente aquele que tem melhor qualidade. Eu diria até mesmo que um BMW Série 1 não está muito acima desta qualidade de construção, quer em termos de escolha de materiais, quer em termos de rigor de montagem. E vou aqui ressentado, como vê, com muita distância ainda para o teto, com uma distância correta no banco, se bem que eu acho que o banco podia ser só um bocadinho mais comprido aqui, a nível de suporte nas pernas, mas o relante tem uma pega muito simpática, com uma pele muito boa qualidade, muito macia, com os demandos bem postos aqui ao alcance dos pulgares. Este motor 1.600 TDI de 90 cv, na versão de caixa manual, conta com uma caixa de 5 velocidades. Aqui é uma caixa bastante longa, rodando aqui numa faixa, alguns entre as 1.800 e as 2.500 rotações, acho que se consegue ver tudo aquilo que se precisa em termos de disponibilidade para uma utilização no dia-a-dia com este motor. Dizem que neste momento circulo em 5ª velocidade a 120 kmh no ponteiro e o ponto de rotações já é marcado 2.800 rotações, com um zoom médio ao longo dos últimos 140 km, de 5,4 litros ao chão. O nível de conforto é relativamente bom para um Audi. Se tivermos um Mini Cooper, vamos achar este carro muito confortável. Se tivermos um Renault Clio, vamos achar este carro, eu não diria desconfortável, mas com uma suspensão um pouco mais seca. Se eu tivesse que classificar o conforto aqui de um assunto, eu diria que é um 3.5. Por que é que eu não gosto deste carro? Não gosto de facto de ser um carro muito acanhado. Portanto é claramente um carro feito para 90% da utilização com 2 adultos, ou com crianças atrás, porque adultos atrás, que há muito tempo, ou tem 1.40 ou vão sofrer bastante. Por que não? Transcrição e Legendas Pedro Negri